Música 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 O que é o que é o que é o que é? 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Essa secretaria da guerra de aração Ele é K... 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 Um lugar de paz não seja artificial Ele é K... 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 Amém. 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 Rую-deus maisoby. Hino... Sonho do pézinho... Sombras! Diga-deus maisoby. Deixgete-deus maisoby. Diga-deus maisoby-diga. Amém. 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 O que é melhor você fazer? Aceitar para a nossa vida, Aceitar para a nossa vida a minha vida, O que é melhor Estar para a nossa vida? A memoria foi fechada. Ele entrou-se da casa, o que é melhor eu日 esperar? Hoje a madeira boa me dar meu filho já bateu. Eu vou, para você, a tua boca Eu vou, para você, ela mata Aê, aê, aê Aê, 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 aê O brinho volta te chamando Aê, 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 aê Amém. Amém. Amém.